Bem-vindos a um pouco. Estamos de volta com mais um vídeo. Neste vídeo vou-lhe ensinar-vos a um truque da moeda, que consiste em colocar a moeda num prato com um pouco de água e conseguir retirar a mesma sem tocar na água. Para fazer isso, vamos com a ajuda de um fósforo e de um copo baixar o nível da água para conseguir retirar a moeda. Vou-lhe ensinar como fazer isso. Para começar, vamos então pegar um fósforo, dobrá-lo por aqui, assim, e vamos, com a ajuda de um esquema-se mais fácil, acender o fósforo, deixe queimar um pouco, agora coloque a base aqui ao pé da moeda, agora ponha o copo por cima e aperte. O que aconteceu foi a água ser sossegada para dentro do copo e, desta forma, já consegue retirar a moeda sem fomear. Música 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 Pronto, como viu, o truque da moeda é bastante simples de fazer. Experimente. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de subscrever o nosso canal e visite-nos também em www.1.1.com.br Música 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 Música